Vida dos Santos São Galo de Clermont, 1º de Julho São Galo nasceu em Clermont-Alvergne, França, por volta do ano 489. Seu pai provinha das primeiras casas daquela província e sua mãe descendia da família de Vétio e Págato, o célebre romano que sofreu em Lyon pela fé de Cristo. Ambos tiveram especial cuidado com a educação do filho e, quando ele chegou à cidade adequada, propuseram que se casasse com a filha de um respeitável senador. O santo, que tomara a firme decisão de se consagrar a Deus, retirou-se em segredo da casa paterna para o mosteiro de Cornion, próximo à cidade de Alvergner, e orou com fervor para que fosse admitido entre os monges. Em seguida, obtendo enfim o consenso dos pais, renunciou alegremente às vaidades do mundo para abraçar a pobreza monástica. Ali, suas eminentes virtudes deram-lhe destaque especial na comunidade, e o recomendaram a Quinciano, bispo de Alvergner, que o incentivou às ordens sagradas. Com a morte do bispo em 527, São Galo foi nomeado seu sucessor, e, nesta nova posição, distinguiu-se pela humildade, caridade, dedicação e, acima de tudo, pela paciência em suportar as injúrias. Certa vez, recebendo na cabeça o golpe de um homem bruto, não manifestou a mais mínima emoção de raiva ou ressentimento, e, com sua mansidão, desarmou a fúria do selvagem. Em outra ocasião, Evódio, que deixara o Senado para tornar-se bispo, perdeu a cabeça a tal ponto que o tratou de maneira mais ofensiva. O santo, sem qualquer réplica, ergueu-se mansamente de sua cadeira e foi visitar as igrejas da cidade. Evódio ficou tocado, de tal forma, por essa conduta que se atirou aos pés do santo, no meio da rua, pedindo-lhe perdão. A partir de então, ambos viveram na mais cordial amizade. São Galo foi agraciado com o dom dos milagres e faleceu por volta do ano 553. Outros santos do dia são Marco Túlio Maruso Rapo, São Teodorico, Santo Arão, São Domiciano.